Música Mais uma vez com vocês para uma vitrine design glério que tem de novidade hoje, que tem de lançamento, que tem de promoção E eu quero começar com a linha de limpeza, aliás toda a linha de limpeza, uma linha que eu gosto bastante Facilita muito o nosso dia a dia em casa, as linhas dos mops, você vai encontrar a linha fit, mope flash limp, você encontra aqui na Design Gallery Esse mope que eu gosto muito, mas eu gosto por quê? Primeiro que tem 13 litros de capacidade, dá uma diferença muito grande Você fala, mas bom, 13 litros fica pesado para movimentar para cá, para lá, aqui tem as rodinhas, isso é muito mais prático, mas é muito mais prático Aqui também tem o dreno em silicone, que você pode tirar diretamente a água usada no ralo Aqui também o cabo regulável em aço inox, essa peça é muito bacana, essa regula do tamanho que você quer Então você vai ter uma facilidade muito grande e o melhor preço também, R$ 99,90 Mope com 13 litros, com rodinha, com dreno, cabo em aço inox, a melhor linha, R$ 99,01 Tem várias cores, tem esse verde, tem esse cinza com detalhe em verde, tem esse tom de salmão, quase um rosa, também está muito bacana Mope, lava e seca, também você vai encontrar aqui na Design, é um campeão de verde, chega e termina muito rápido Também com os drenos para você tirar a água usada, também com toda a facilidade Ocupa pouquíssimo espaço, facilita muito e é muito eficiente, também R$ 99,00 E não necessitamos de várias cores para você Também as linhas suas, as bacias, olha que bacana Bacia é um negócio que às vezes é complicado, onde você vai guardar, onde você vai colocar, isso aqui você coloca em qualquer lugar Vendo uma gaveta, você guarda, você tem as bacias todas, o pessoal gosta muito de bacia Para várias coisas, é muito prática essa linha, você vai encontrar em silicone, que bacana Detalhe do retrátil, é silicone E as linhas todas, você vai ter, isso aqui é muito bacana, para você limpar as taças, os copos Você coloca, é com ventosa, você coloca na pia e você vai ter realmente muito mais praticidade Para limpar R$ 39,90, facilita muito o dia a dia As escovas também são vários modelos, você vai encontrar aqui na Design Gallery E a linha também, isso aqui é muito bacana Deixa eu mostrar essa escovinha antes, isso aqui é muito bacana Para lavar a louça, economiza detergente, poupa as suas mãos, você não fica em contato com a água, com sabão Você lava com muito mais facilidade, limpa a frigideira principalmente, é muito mais prático E já coloca aqui dentro detergente, é muito prática essa linha Você vai encontrar toda a linha das escovinhas para lavar a louça Essa linha é muito bacana, tem várias cores Aqui na Design Gallery, já coloca o detergente, já dosa certinho É muito prático também para detergente Você tem essa linha que é muito prática também Já vem esponjinha inclusive Você vai ter aqui na Design Gallery R$ 19,90, porta detergente com escovinha E é porta detergente automático, sai a quantidade certa de detergente Falta menos de um mês para o Dia dos Pais e tem muita novidade Chegaram mais de 80 produtos especiais para o Dia dos Pais E olha que bacana, até essa linha, isso aqui são todas as chaves que você precisa usar para uma bicicleta Pai que gosta de bicicleta, você vai encontrar um presente bacana São 15 ferramentas juntas É praticamente um canivete de ferramentas especiais para a bicicleta Para tudo da bicicleta, você vai ter E você pai que gosta de andar de bicicleta, vai levar isso aqui É muito prática, você vai ter muita linha legal Várias linhas de lançamento para o Dia dos Pais Aliás, para todo tipo de pai, você vai encontrar Tem desde aquelas linhas para engraxar sapato Pai que anda mais social, que viaja, que tem que usar sapato Então tem essa linha bacana com zíper, é bem bacana Você vai ter toda a linha das canequinhas para o Dia dos Pais Super Pai, pai que gosta de motocicleta As canecas para cerveja, olha que bacana Toda a linha Super Pai, cada linha mais bacana Meu pai é meio heróico, muitos modelos Bom pai, lembrando aquela palha de aço, olha que bacana Toda a linha, é muito prática essa linha, muito bacana, diferente Olha que legal, as tulipas também, para cerveja Meu pai é meu herói, toda a linha com frases Os cinzeiros também, pai que ainda fuma, que não deveria fumar Mas ainda fuma, tem toda a linha de cinzeiros que você vai encontrar As linhas também dos copos, olha que bacana Os copos todos, aquela linha de caveirinha É aquele copo duplo É só a caveira que é bem bacana, você vai ter toda a linha dos copos Você imaginar, para o Dia dos Pais, porta-retratos são vários modelos Como eu falei, canequinhas são várias linhas As linhas para vinho também, os conjuntos para vinho São vários modelos, são várias linhas Para o Dia dos Pais você vai encontrar Olha, até o dia do almoço, o Dia dos Pais Até a linha do guardanapo de bigodinho Você vai encontrar aqui na design Toda a linha do Dia dos Pais E até as linhas, deixa eu mostrar Isso aqui não é só para pai, é claro Mas é uma peça muito prática É a bengala, tem regulagem na altura Então você regula o tamanho que você precisa usar a bengala E ela tem, olha que legal Tem a lanterna, que é bem bacana Uma lanterna super forte, um LED Às vezes o lugar está escuro O pai precisa, a mãe precisa Quem precisar utilizar Aí você tem um banquinho E um banquinho para até 110 quilos Então é muito prática essa linha Você vai poder utilizar com toda a facilidade Você é bengala, é banquinho Deixa um lugar que está mais cansado Vai andar, precisa sentar em algum lugar Tem o banquinho e tem a lanterna 99 reais e 90 centavos Cristais Mas são muitas, muitas marcas Os melhores cristais E tem muito, mas muito lançamento Principalmente em toda a linha em cristal boêmia Que design é o revendedor oficial De toda a linha em cristais boêmia É fantástico Inclusive a linha Royal Cristal da boêmia Royal Cristal é um cristal ainda mais fino Mais sofisticado Também com titânio Ou seja, mais resistente também Mais transparente Qualquer outra linha É a linha mais sofisticada da boêmia É fantástica essa linha Você vai encontrar inclusive as taças grandes De 850 ml As linhas todas de 520 ml São vários tamanhos Se você puder imaginar novidade Nas linhas em cristal boêmia Só quem é revendedor oficial De toda a linha Recebe os lançamentos Tem toda a linha E o menor preço sempre Vou dar um exemplo Uma taça para gin Cristal boêmia Com titânio Com 600 ml Aquela taça especial para gin em cristal Que é realmente a taça top Sabe quanto? R$19,90 cada taça É fantástico Pode comprar os conjuntos também Na taça de gin São conjuntos com 12 taças Mas sempre o menor preço Aliás, se comprar o conjunto com as 12 taças em cristal boêmia com gin Sai mais barato ainda Então as 12 taças Sai R$199,90 Então sai menos de R$19,90 Cada taça É muito bacana essa linha Os copos em cristal boêmia São vários modelos Os copos coloridos em cristal boêmia Também chegam Terminam muito rápido As linhas em cristal também Wolf Você vai ter toda a linha Wolf Inclusive as suqueiras da Wolf São vários modelos A linha Pure da Wolf Que é muito bacana São aquelas linhas em cristal Tem tudo A boleira você vai encontrar com o pé As molheiras vários tamanhos Todas as linhas dos bols São vários modelos E claro o suplá O suplá Wolf Você encontra a linha Pure O prato também Essa linha está fantástica É linda E o menor preço Pode ter certeza Você vai encontrar aqui na Design Gear Toda a linha E tem as cores também Olha que bacana Lindo transparente Você vai encontrar esse tom mais para o rosê Esse tom mais para o verde Tem várias outras cores para você também Também as linhas Você vai encontrar a linha Rainbow Aquela linha das taças Com aquela furta cor Está muito bacana Lugares americanos também São vários modelos Com isso aqui É fantástico Esse lugar americano Olha que bacana Os dois lados É perfeito Quem vai ver Realmente vai sentir A textura 100% algodão Ele é perfeito Esse lugar americano Eu vou falar para vocês É um dos melhores Que eu já vi até hoje Na minha vida E tem as linhas também Nessas linhas Redondas Tem mais cores também Muitas cores novas Que lindos Lugares americanos Circulares Estão muito bonitos E R$ 9,90 Cada peça Uma cor mais bonita Aqui tem mais cores ainda R$ 9,90 Cada peça Lugar americano Voltando a linha Wolf Você vai encontrar Os faqueiros da linha Wolf Olha que bacana Dourado Lindíssimo São muitos faqueiros Linha Wolf Se quiser As linhas todas Também furta cor Você encontra As sinox As linhas em preto Também aquela linha black São muitos modelos Em faqueiros Wolf Que você vai encontrar Aqui na Design Gallery Você vai encontrar Os conjuntos Em cristal boêmia Com 18 taças Estão fantásticas Essas linhas Também as com 30 taças Conjuns completíssimos Em cristal boêmia Com 30 taças Está muito bacana Também Olha isso aqui Todo mundo está comprando Está muito na moda É uma suqueira horizontal Qual que é a vantagem De suqueira horizontal? Primeiro que é linda São 3 litros de capacidade Você pode deixar lá Dentro da geladeira Olha que bacana Você pode inclusive Servir na geladeira Você coloca lá Tem um suco Tem uma água Você coloca É muito prática É linda Realmente 3 litros de capacidade Suqueira horizontal É o lançamento da semana Uma linha bem diferenciada E 99 reais E 90 centavos Toda a linha azul Também Os faqueiros Wolf Na cor azul Estão muito bonitos Mostrei os dourados Já para você Já mostrei os outros Furta-cor também Tem o azul também Você vai encontrar Com menor preço A linha em cristal Boêmia O centro de mesa Também na cor azul Aliás o azul Muito na moda Toda a linha azul Os copos também Linha treles Na cor azul 39 reais E 90 centavos O conjunto com 6 Também os copos Toda a linha de taças Toda a linha azul Está muito bacana E eu quero mostrar Acho que eu peguei Para vocês Está muito bacana A linha dos talheres Olha que legal Aqui são as colheres Um conjuntinho na caixa De presente 39 reais E 90 centavos No furta-cor Eu tenho também No dourado Também 39,90 Você vai encontrar As linhas também Olha que bacana Com as folhagens Ali um presentinho Bacana Diferente Você vai ter toda a linha Aqui na Design Gallery Aqui também Essa outra linha 69,90 É da clave de sol Aliás tem vários modelos Na clave de sol Mas o que eu queria mostrar Para vocês Que é um lançamento Que eu estou esperando Desde fevereiro de 2019 Quando eu fui Até a feira da Alemanha Junto com a Tramontina E eles lançaram Em fevereiro de 2019 Chegou agora Considerado o melhor Talher Tramontina Por que é o melhor Talher Tramontina? Bom, melhor A Sinox É claro que a Tramontina Sempre usa O diferencial está aqui Eles lançaram na Alemanha É a menor serrilha Que existe para a faca Mas tem um corte Fantástico Pode ter certeza Que é a melhor serrilha Do mundo Eles fizeram justamente Para mostrar a melhor serrilha Do mundo Uns melhores talheres Tramontina Linha Windsor Olha que linda Olha a colher Olha que linda a colher Realmente Peça com brilho A parte Que você utiliza É com brilho E a parte do cabo Ela é fosca Ela é escovada É muito Mas muito bonito Nos talheres mais bonitos Lançados até hoje Pela Tramontina Como eu falei Com a melhor serrilha Que existe É belíssimo Realmente muda qualquer mesa E o diferencial Nós podemos ter aqui na loja Também Ele é avulso Se você quiser comprar os joguinhos Inclusive com 12 Também pode Tanto comprar com avulso Como comprar joguinhos com 12 Também Vem numa caixa Que é feita Que é feita para o mercado europeu Inclusive Mostrando aqui Em todas as línguas Que eles utilizam Que eles vendem Nos países que eles utilizam É bem interessante Essa linha Exportação Tramontina Olha Foi difícil conseguir Essa linha Em preço Muito Mas muito Pela qualidade Que esse talher tem Pelo acabamento Que esse talher tem Pela durabilidade Pelo ácido inox Pelo desenho Pela serrilha Que tem 19 reais Cada talher nessa linha Tramontina Que é fantástico Se você quiser a linha Para sobremesa Nós também temos Tanto a colher Quanto o garfo Para sobremesa 9 reais e 90 centavos Eu tenho a colher Para chá ou café 6 reais e 90 centavos Pode comprar avulso Ou pacotinho E a pá para bolo Também tem Na caixinha Vem assim Que é muito bacana A melhor linha O melhor ácido inox A serrilha mais premiada A melhor serrilha Em talheres do mundo Você vai encontrar A linha Windsor Tramontina Aqui na Design Gallery E também As panelas Mais sofisticadas Da Tramontina Talheres mais sofisticados Também A panela mais sofisticada Não há panela Igual a essa Em qualquer outro lugar Primeiro porque Ela chama-se Trix Ela foi desenvolvida Junto com o chefe Alex Atala E você tem Uma qualidade Fantástica São três camadas Por isso é Trix O nome dela Cobre Dentro é alumínio E na parte interna Da panela Você vai ter Aço inox Ou seja São três camadas Cobre Alumínio E aço inox Nas melhores panelas A venda hoje no mundo Pode ter certeza A caçarola A caçarola R$199,90 E você vai ter O caldeirão Caldeirão bem grande 7.7 litros Também Trix Cobre Alumínio E aço inox Comparem Aonde for o preço Você vai ver que é o menor preço É aqui na Design Gallery Dez parcelas De R$39,01 A melhor panela Do mundo Hoje Linha Trix Tramontina Junto com Alex Atala Toda a linha de taças Aquelas bem diferentes Você vai encontrar Eu mostrei pra vocês Já as taças furta-cor Mas nós temos também A suqueira furta-cor Você vai encontrar São vários modelos Várias linhas de taças Linha pra sobremesa Completíssima pra você Pra café Também são vários modelos As linhas também Pra sorvete E essa aqui Tá muito bacana Porque nós temos A opção da colher Com a clave de sol Aço inox Dourado Ou se você quiser A tradicional Pode ser também Você escolhe as 12 peças São 6 colheres E mais 6 taças 12 peças no total Pra sorvete Linha lasca Pra sorvete Tá muito bacana Essa linha Bem diferenciada R$ 99,09 E as linhas também Da Latimakiato Toda a linha Dos taças Latimakiato Você vai encontrar Aqui na Design Então com a linha Clave de sol Ou com a colher tradicional Vamos fazer um pequeno intervalo Já muito mais novidades Aqui na Design Guedes